Voltamos para falar de economia, o dólar fechou a sessão desta quarta com alta de 2,11%, mas essa alteração ainda não chegou aqui nas casas de campo de Foz. Vamos ver a cotação. Aqui na fronteira, a moeda norte-americana é negociada a 3,60 para compra e 3,75 para venda. Euro, 3,85 para compra e 4,30 para venda. Peso argentino, 22 centavos para compra e 25 para venda. E o Guarani, 1,600 para compra e 1,500 para venda. Cinco mil pessoas foram até o Marco das Américas na noite de terça-feira e se emocionaram com a apresentação do Alto da Paixão de Cristo, uma apresentação histórica para a nossa cidade. Por isso, a nossa equipe acompanhou e você confere agora na reportagem de William Marques e Jurandir Júnior. A estrutura montada no Marco das Américas, horas antes da encenação, o espetáculo Paixão de Cristo já mostrava que seria algo grandioso. E dos demônios! Momentos de muita emoção tomaram conta da encenação que encantou quem assistiu o espetáculo. Com que autoridade tu fazes essas coisas? Ai, maravilhosa! Achei muito linda! Então, esse espetáculo, na verdade, marca toda a nossa vida de fé, desde o nascimento de Jesus, como nós podemos perceber. E esse espetáculo traz para nós, na verdade, a emoção, viver esse tempo, principalmente em que estamos vivendo a última semana da quaresma, que finaliza amanhã na quinta-noite, que finaliza a quinta-noite, onde nós começamos o tríduo pascal, assim dito. Essa última semana, a Semana Santa, é bom para a gente poder vivenciar toda essa questão de fé a partir de Jesus, toda a sua vivência, seus milagres, a morte a partir também da ressurreição, que essa é a nossa fé, né? A ressurreição na vida. A história que conta a vida e a morte de Jesus Cristo aqui na Terra foi contada por atores iguaçuenses e quatros de renomes nacionais, como É o Que Maravilha, que interpretou Herodites, Luciano Zafir, que fez Pilatos, a atriz Ana Rosa, que atuou como Maria, a Mãe de Jesus, que foi interpretado por Kaique Brito. Você participar de um espetáculo de cunho religioso é tão forte, é uma energia tão gostosa. Você fazer teatro já é uma energia gostosa. Em se tratando dessa história, não tem como não se emocionar. Qualquer personagem que você faça, você se emociona. Me explica qual que foi a emoção de fazer a peça aqui em Foz. Ah, fantástico, né? Vocês têm uma terra sagrada aqui? Quem tem o Rio Paraná, quem tem as cascatas, meu amor, sabe? Já está num lugar sagrado. E também vocês têm um povo maravilhoso, né? E realmente, você vê, são mais de 60 atores do povo. E o que faz, o que dá força para um Estado, um país, é uma cultura popular forte. E isso vocês estão provando que tem. Eu já tinha participado, sim, da Paixão de Cristo várias vezes, que a gente fazia a minha família de circo. Na Semana Santa, toda semana a gente apresenta a Paixão de Cristo. Apresentava, né? E eu fiz vários personagens. Inclusive, quando criança, eu fazia o Anjo da Guarda, cheguei a fazer a Samaritana. Mas a Virgem Maria, eu só fiz numa apresentação, se não me engano, foi no SBT, mas não foi a Paixão inteira, foi só um quadro, né? E aqui, com falas e o espetáculo inteiro, foi muito emocionante. Está sendo uma emoção muito boa me sentir lisonjeado quando recebi o convite e ter esse privilégio de trazer essa história de volta para cá e ter esses observadores, digamos assim, invisíveis ao acontecimento de Jesus. É, de fato, para mim, histórico. Ser fiel ao que Ele disse, ao que Ele foi, ao que Ele fez, é, sem dúvida, um caráter sagrado. Eu estou muito feliz. Você me contou que é a segunda vez que você está fazendo Jesus. Tem alguma diferença de público? A primeira vez que eu fiz Jesus foi no Airbnb em São Paulo, em 2012. E foi ao vivo. Foi bem lisonjeante. Mas hoje, aqui em Foz do Iguaçu, a segunda vez que eu venho aqui na cidade, foi diferente, foi bem quente, o público caloroso, eles interagem, tem uma troca. Por incrível que pareça, no meio da cena, dá para sentir, enfim, as pessoas falando, dando conselhos para Jesus, assim, tem que tomar cuidado para não desconcentrar, mas o carinho do público é essencial, necessário. 60 atores de Foz mostraram seus talentos nos palcos do espetáculo. Ah, Salomé, na verdade, filha de Herodias, né, com Herodes, Antipas, é uma moça que perde a cabeça de João Batista a pedido da sua mãe e um personagem que me tirou muito, me fez dançar, né, uma coisa que eu nunca tinha feito ainda, me testou como atriz. Gostei muito de fazer, até porque é um personagem super cheio de luxo e tal, uma coisa que eu ainda não tinha feito, achei super legal, muito gostoso. A cada mudança de palco, o público ficava mais curioso para saber o que estava por vir. Achei maravilhosa, emocionante. Qual foi a parte que a senhora mais gostou? A última cena, né? Foi linda. Demais. Demais. Muito bonito. O senhor mora aqui? Moro. O espetáculo que reuniu 5 mil pessoas terminou com a crucificação e a ressurreição de Cristo, deixando uma mensagem de amor e paz para a população iguaçuense. Qual a parte que você mais gostou? Jesus, um monte de foguete. É? Por que você estava chorando? Porque é bom, Jesus, Jesus é o importante de nós. Filho, filho que amei tanto, e por quem morrer só desejo. Com os olhos da alma te... Olhe e veja a sua dor, e corra o sofrimento, o machuca. Ah, meu Deus. Como dói em mim a dor do meu... Uma nova apresentação do Alto da Paixão de Cristo será apresentada hoje à noite, às 8 horas, no Marco das Américas. A entrada é gratuita e você está convidado. Voltamos amanhã, ao vivo, às 6 da tarde. Tenha uma excelente quinta-feira. Aplausos. 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 Aplausos.